Galera, bom dia! Tá aí o colega meu. Cadê ele? Ligou o caminhão, largou ligado aqui. Pô, você largou o caminhão ligado aqui? Tá aí o colega meu aqui. Eu tô passeando com a galera aí, tô sem trabalhar um tempo aí. Tô até mandando uns currículos aí, hein? Quem sabe a gente... Olha lá que bacana, cara, o navio lá, o tamanho. Olha o outro aqui, ó. Não sei que nunca vi o navio de perto ali, um bichão lá. Ó, que é Manaus, Petrobras. São os portos de Manaus aí. Tá vendo outro navio lá? Parece que ele tá andando, ó. Tá aí o motorese da carreta e o colega meu. Eu acho que... Aqui tá encerrando a viagem com ele. Esses meses foi bom, obrigado aí pelo apoio aí de quem assistiu os vídeos aí, ó. De férias na Amazônia. Olha o perigo, ó. Olha onde eu tô. Aqui é nóis. De férias na Amazônia. É o navio? Amazônia? Portos? Tamo aí. Tô eu com um colega meu. Não é fácil viajar de carona, é ruim demais. Aí ainda bem que o caminhão ali tem beliche. Ó, vou ver cadê ele. Largou esse caminhão ligado aqui, né? Nem bom. Vou até desligar pra ele aqui, senão... Tá lá na cabinha de comando. Aí, ó. Eu durmo beliche, ele é o titular, dorme aqui, tá bagunçado. Tem geladeira, água gelada. Tem tudo. Câmara fria. E esse colega meu, amigo de muitos anos, me chamou pra fazer umas viagens. A gente come na cozinha e tá aí aproveitando pra conhecer a Amazônia. Agora tem um outro colega lá em Goiânia. Acho que eu vou viajar com ele até terminar o ano. Talvez na outra viagem eu vá com ele. Ele trabalha com nove eixos. Até me chamou pra trabalhar com nove eixos. Tô pensando aí. Bom, então falando da Amazônia. Enquanto a gente tá passeando aqui, aqui é muito perigoso, pessoal. Aqui, a fundura aqui no meio aqui é em torno de 50 metros. Ali é menos um pouco. Naqueles canais lá, onde tá vendo aqueles navios lá? 120 metros de fundura, a média. Por isso que o navio navega na beirada de lá, voltando. Lá é mais fundo do que aqui. Não tem louco isso aqui. Olha o tanto de água. Essa é a água que abastece o mundo, né? Porque essa água vai pra dentro do chão, vai cair no mar, ou vem do mar. Essa aqui vai pro mar, na verdade. É interessante, né? Isso aqui é a onda do vento. Olha o que o vento faz. Interessante, né? Como é que pode? Isso aqui é o Rio Amazonas, vocês aí do Brasil e do mundo. Bacana? Dá até pra exportar água, hein? Porque a água vai cair no mar. Vai misturar com a água salgada mesmo. Podia abastecer esses navios aí e mandar pros países que precisam, né? E vender a água, né? A água, na verdade, é um recurso natural, né? Do local. É igual o petróleo. Dá pra vender, hein? Nós estamos na época da seca aqui. Isso aqui é a seca. Tá começando a encher agora. Quando ele tá mais cheio, ele pega naquela parte amarela de cima. Você imagina aquele nível de cima geral aqui. Na outra viagem que eu vim com esse colega meu aqui, que eu nem conhecia, né? Já vim em duas viagens aqui. Aqui ele tava bem longe, bem longe mesmo, assim, bem fundo, né? Agora tá bem cheio. Quando ele enche, segundo eles estão falando, ela vai lá em cima das plantas, ó. Tá aí, Porto de Manaus. Onde que ostentaram aqui. Tem um jet ski. Olha lá o outro navio lá. Olha lá. Olha lá que bacana. E aqui é o jeito que o pessoal vai. Ainda bem que esse menino aqui tem um beliche, né? E tem um outro colega nosso aqui que ele vai na rede. Tá com dois motoristas. Ele tá de carona também. Quer ver aqui? Olha a rede dele aí de baixo aí, ó. Ele dorme na rede. Aqui são as carretas. Aqui ainda vai acabar de arrumar, hein? Tá vendo aí? Eu, pelo menos, o colega aqui tem um beliche. E a despesa minha sai pequenininha porque a gente divide a comida, né? Faz a comida aqui, ó. Aqui é mantimento. Mantimento, fogão. Geladeira, mantimento. Então racha e despesa com ele. Dá pra economizar. Então é isso aí. Foi muito bom aí. Tá sendo muito bom. Mas eu já não quero mais. Já enjoei. E agora eu tô precisando de começar a trabalhar. Esse mês agora de janeiro. Já tô começando a distribuir uns currículos aí. Quem sabe dá certo, né? Parece uma empresa aí. A gente é motorista há... Desde 82, só da conta, até perdi a conta. Quarenta anos, né? Eu trabalho com bitrem, trabalho com rodotrem. E agora conhecendo a Amazônia que faltava só isso aqui. Viajar na balsa com carretas, né? E eu viajei. Foi bom essa viagem porque eu aprendi. Sofri muito, né? Porque a gente dorme apertado. Eu tenho que dormir com a janela aberta, que é dormir motorista. Mas foi legal. Conheci a Amazônia. Consegui fechar o meu currículo lá de Roraima. Nós fomos pra Roraima. E agora eu conheço o Brasil todo. Contaminação lá. A garrafa pet jogada fora. Então é isso aí. Agora eu conheço todo o Brasil, pessoal. Vou botar no currículo lá. Quais estados você conhece? Se eu botar assim, Brasil e Argentina. E o outro é onde? Deixa eu pensar aqui. Brasil, Argentina e Bolívia. Mas tudo eu fui a passeio sem ser com carreta, né? Brasil, Argentina e Bolívia. Eu fui com táxi. Daqueles táxi das divisas. Mas é isso aí. Voltando ao assunto. Aqui eles estão carregados de refrigerante. Parece que eles vão ajeitar essa carga direito aqui. Ajeitar esses carros. Aí a gente... O colega meu tem que tirar a carreta pra fora. Eles vão desengatar mais três carretas lá e ajeitar todo mundo. Vou pedir pra deixar nós aqui na frente. Porque quando fica aqui na frente é bom demais. É ruim é na hora da turbulência, né? Turbulência que você bate na água igual na outra viagem. Mas na hora de descer, esse é o primeiro. Aquele ditado, os outros serão os primeiros. É isso aí. Obrigado, pessoal. É isso aí. Manaus... Clareira. Tudo aqui é na base da embarcação. Pra lá, Manaus é muito grande. Bastante grande mesmo. Ontem eu não filmei lá porque... O colega tava usando o GPS do celular e não deu pra filmar. Queria mostrar pra vocês. Tanto que é bonito, tanto que é grande. Muito bonito. Gostei bastante. Caótico é o trânsito. Muito carro e o pessoal, assim... Muito apressado. Ninguém quer colaborar com ninguém. Ninguém quer deixar ninguém... Quer ser o primeiro sempre. Isso aí. Um abraço, Manaus. Obrigado aí pela... Pela viagem aí. Bacana? Foi um prazer. Tamo junto. Olha lá os barquinhos. Essa embarcação do rapaz é até legal lá. Deixa eu ver se dá pra dentro aqui. Quer ver? Ele tá até aumentando a parte de navegação lá. Lá em cima, tá vendo? Tem um sentado lá. Vou aumentar pra vocês verem. Antes era só o primeiro e o segundo do piso. Agora botou mais um. Porque de cima lá só vai o comandante. É proibido chegar lá porque... Ainda tá em obras. E é muito perigoso lá por causa que... A escada é pelo lado de fora. Então... Mas foi bom. Conheci, foi legal. Né? Pra mim não sinto nada. Dizem que é um perigo. É um perigo. Mas eu... Consegui... Aprender, acostumar e controlar as emoções aqui. Emoção demais. Um abraço a galera aí. Nós estamos entregando os currículos logo, logo. Quem sabe. Conhecer mais alguma coisa. Faltava conhecer... Navegação nos rios. Amazonas. Alô. Um abraço aí. Bacana. Manaus. Brasil. Tá aí. Chovendo. Começando a chuva. Lá lá é chuva. Agora mesmo, né? Que nós vamos sair depois daquele... Daquele porto ali, ó. Não sei quando aqueles portos ali... Vai encostar pra... Embarcar mais três carretas. É assim que funciona o transporte de carga... Que vem pra Roraima. Que vem pra Manaus. E região. É tudo pela essa água aqui. Bacana? Tchau. Um abraço. Tudo de bom. Breve nós estamos rodando aí. Trabalhando, produzindo. Todos tenham um bom Natal. E vai acelerar pra ver se a gente consegue chegar no Natal em casa ainda. Passar com a família. Foi muito boa. A aventura na selva amazônica. Gostei bastante. Passei muita raiva, né? Mas gostei. Tá bom. Obrigado, hein, gente? Tô de bom. Siga-nos no Instagram de Marco Pelas Estradas. Facebook, Marcão Carreteiro. Marco Ionete. Marco Caciquim. Marco Antônio Costa Caciquim. E vamos aí pelo Brasil afora. Marco Vítio Carreteiro. Mostrando pra vocês como é o Brasil gigante. Um continente mais que um país. Que Deus abençoe essa pátria. Que quem for governar essa pátria aqui dirija a nossa vida, né? A nossa nação com muito carinho, com muito trabalho, com muita responsabilidade. Para que isso aqui seja da gente, né? E do mundo, né? Não pode ser egoísta. Na verdade, tudo que existe no planeta, todo mundo tem que ter acesso. Não perdendo a nossa soberania, hein? Só falando isso aí. Um abraço, olha lá. A chuva lá, tá, né? Tchau, tchau, gente. Tudo bom. Muito obrigado.